Uau! Olha só! É uma pop! Vamos lá, amiguinhos! Vamos dançar no ritmo da pop! Galera, vocês ouviram a Marina! Vamos fazer o ritmo da pop! Beleza! Legal! Agora é a nossa vez! Vambora! Agora é a nossa vez, pessoal! Beleza! Tcharam! E conseguimos! Vamos passar para o último! Olhem! É uma pop! Então, vamos dançar no ritmo para abrir a pop! Beleza, Zico! Vamos lá, pessoal! Aê! Mais uma vez! A gente tem que abrir essa pop! Vamos nessa! Aí está! Isso! Conseguimos!